Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou o Pablo Ranier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin, para mostrar para vocês as principais probabilidades e possíveis oportunidades do preço. Hoje o nosso objetivo vai ser falar um pouquinho de uma análise técnica em todos os tempos gráficos, fazer uma atualização da análise de sentimento, quero lembrar vocês o VCDEFT, que é um indicador, uma ferramenta muito boa para nos auxiliar em uma análise de sentimento. Vou mostrar para vocês o quanto ele foi benéfico nos últimos dias e pode sim ser uma das ferramentas que a gente utiliza para analisar o sentimento do mercado e as principais probabilidades através disso. Também vamos falar do Fear and Greed Index, do TensorFlow Charts Avançado, como vocês já conhecem. Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Hoje, em especial, eu quero apresentar para vocês um conteúdo muito bom que foi desenvolvido essa semana pelo Pi, o Luiz Martins, ele é gestor da BuyBank e vocês vão poder ter aí no primeiro link da descrição acesso a esse artigo que ele fez, que está em forma de um e-book, falando um pouquinho sobre o Heaven e o Coronavírus e o impacto do preço que esses eventos têm no preço do Bitcoin. Então, é um artigo muito bom, é um artigo principalmente para quem está em position, trade, para quem que fundamentalmente acredita no Bitcoin, vale a pena vocês acompanharem e baixarem aqui. É fácil, é só vocês deixarem o e-mail aqui, beleza? Link na descrição. Então, vamos lá, vamos para essa análise do Bitcoin. Começando aqui no 4 horas, investidores. No 4 horas, o Bitcoin, para mim, ele tem que tomar uma decisão. Por quê? A gente estava nessa bearish rising wedge, que tipicamente rompe para baixo. Nós rompemos para baixo, mas sem volume. Então, quando a gente tem um rompimento sem volume e o preço volta em outro lugar, o que a gente faz? Eu, tipicamente, não considero que isso foi um rompimento confirmado, principalmente depois de um movimento tão forte do Bitcoin voltando e tenho que atualizar as minhas linhas de tendência aqui para o que faça mais sentido, tá bom? Então, nesse momento, eu acho sim que a gente pode estar fazendo essa bandeira gigante aqui, que tipicamente ainda tende a romper para baixo, tá? Então, nesse momento aqui, o que eu quero realmente ver? Eu não quero ver o Bitcoin perdendo esse fundo. Por quê? A gente já perdeu esse outro padrão gráfico e estamos tendo uma chance agora de não ter esse rompimento para baixo. Se a gente não demonstrar força e romper de novo aqui, aí sim a gente vai ter problemas, tá? Aí sim, a gente tem o suporte nos 5.500, mas se romper com o volume, a chance de segurar não é muito alta, tá? Realmente a gente pode testar as zonas mais embaixo. Eu realmente acredito aí que no longo prazo, assim, acho difícil ver o Bitcoin abaixo dos 3.800 ali, testando o fundo de novo tão cedo devido ao sentimento do mercado, né? Devido a esse pânico que a gente está e a grande acumulação, a grande liquidação que a gente teve aqui nessas regiões. Então, fundamentalmente, e pela análise de sentimento, eu acho improvável que o Bitcoin vá lá. Mas pela análise técnica, a gente pode ir sim, principalmente se o S&P 500 levar a gente para lá, né? Se o S&P 500, que está formando um padrão parecido com esse, fazer novos fundos, o Bitcoin, infelizmente, pode ir junto, tá bom? Mas isso a gente só vai saber mesmo com essa definição de todo o mercado. Então, nesse momento aqui, a grande decisão do Bitcoin, para mim, é ou você vai romper esse 5.500 e fazer uma onda 3 para baixo, e essa onda 3 pode levar o preço lá para o fundo, né? Pela análise técnica aqui, claramente. Ou a gente vai conseguir romper essa região aqui, olha, 6.700 até o 6.800, seria mais conservador, para, quem sabe, a gente ter realmente uma grande recuperação do preço, né? Porque aí a gente estaria, talvez, para fazer mais uma onda aqui de alta, indo buscar o 7.800, 7.900, o que seria muito bom para o preço, e o que pode reverter a tendência para position traders no diário, que ainda aponta para baixo a análise técnica, correto? Então, muita atenção a essa definição aí do Bitcoin. E chegando numa hora, a gente vai ver que talvez o 5.800 nem seja o ponto mais importante. A gente tem pontos mais importantes, mais próximos, tá? Então, numa hora aqui, já vou mostrar para vocês, pegando toda essa consolidação que a gente teve, que o nosso ponto de controle agora está abaixo do preço. Algo extremamente positivo, o que mostra para a gente que a gente formou um suporte muito grande entre essa região aqui do 6.330, né? Que foi onde a gente falou que tinha um suporte ontem, o preço parou, até os 6.150. Perdendo essa região do 6.150, eu realmente acho que vamos ficar em maus lençóis, porque estaremos perdendo essa linha de tendência e, rapidamente, a gente deve ir testar o fundo, tá? Testando o fundo aqui, se a gente romper com o volume, dificilmente segura nesse 5.800. Como vocês podem ver aqui no VPVR, que não tem tanto volume sendo transacionado nessa zona, né? Então, realmente, atenção aos 6.150. Não quero ver o Bitcoin perder nessa zona. Se perder essa zona, realmente, vou ficar mais bearish, vou pensar em vender os Bitcoins que eu comprei lá, lá atrás. E é isso aí. Temos que esperar essa definição, beleza? No curto prazo, a gente pode ver que o Bitcoin está formando um padrãozinho aqui de continuação da alta, ao meu vir, tá? Olha só. A gente teve força ontem para ir testar rapidamente a resistência, que a gente falou, entre 6.600 e 6.700. E depois tivemos um pullback natural, tá? Paramos em 0.382, o que foi positivo, né? Mostrando força do preço. E nesse momento, olha só. Vocês podem ver que a gente está meio que formando uma bandeirinha. É, né? Está formando meio que uma bandeirinha aqui, que tende a romper para cima, ok? Então, nesse momento, para mim, seria importante o Bitcoin se manter acima desses topos que ele está deixando nos 6.500, tá? Para mim, é o mais importante aqui no curto prazo. Se se manter acima dos 6.500, realmente acredito que a gente vá testar esse topo nos 6.600, 6.700. E que é o nosso grande desafio no 4 horas, né? É uma resistência muito forte, como vocês podem ver aqui nessa região, beleza? Então, atenção aos 6.500, o rompimento dessa resistência aí. E também no 4 horas, entre os 6.600 e os 6.700 e tanto, beleza? No curto prazo aqui, se a gente for para os 5 minutos, a gente pode ver que a gente tem sim um suporte muito importante na região do 0.382, tá? Então, esse é um suporte que eu não quero ver o Bitcoin perder. Até porque se a gente conseguir se manter em 0.382 de Fibonacci, vai demonstrar bastante força do preço, ok? E a região um pouquinho mais abaixo aqui, olha, no curto prazo, entre os 6.250 e os 6.150, que é 0.50618, a gente não tem tanto suporte no curto prazo, tá? Então, talvez, se a gente começar a cair aqui rápido, a gente pode não encontrar os suportes que a gente tanto quer nessa zona entre os 6.250 e os 6.150. Então, extremamente importante também se manter acima desse fundo que a gente deixou ali, próximo a 0.382 de Fibonacci, tá? Aí depende de qual exchange você está utilizando, né? Para mim, está 6.340 aqui, até os 6.320, beleza? Então, continuando agora, falando um pouquinho da análise de sentimento. Crypto Fear and Greed Index continua em extremo medo, em 12, extremamente positivo para o preço. Funding continua negativo, que mostra uma pressão aí, muita oferta do preço. Bom também, a gente vê o funding negativo. A gente não tem movimentos muito expressivos dos longs e dos shorts ou de volumes aqui, tá? Então, realmente, o preço está um pouco consolidando, sem muito volume, tentando definir para onde ele vai, tá? Esse volume baixo não é algo bom da gente se ver, né? Porque, normalmente, em padrões de continuação da tendência, esse volume baixo é muito marcante, é o que está acontecendo agora, né? E como é uma tendência de baixa, em prazos maiores, ele sim pode romper para baixo. Por isso, a importância aí do curto prazo desses suportes que eu falei, tá, investidores? Mas o funding continua ao favor dos bulls, tá? Então, continuando aqui, falando um pouco do VC Deft já. O que é o VC Deft? O VC Deft, ele é basicamente o MDM, né? O MDM é o Market Deft Meter e o VC Deft é o Market Deft Ratio. O Mitter, no caso, ele está pegando, realmente, o número de ordens que tem, o número de dólares aqui, por exemplo, nesse momento tem um bilhão... não... 10 milhões 922.518 em compra no 1% do Bitcoin e 11 milhões em venda, né? Está bem aqui do lado, esse númerozinho pequenininho, por isso que está difícil aqui. Mas, aqui ele está mostrando o Meter, uma medida, e aqui ele está mostrando o Ratio, ou seja, quantos por cento um está superior ao outro, tá? E aqui a gente pode colocar o Order Book em 5%, em 2,5%, em 1%. O 5% é o padrão e é o que eu vou analisar aqui para vocês para mostrar como ele pode nos ajudar, tá? Lembrem-se, isso aí está mostrando o Book, está mostrando a oferta e demanda e a tentativa das instituições de manipular o mercado para esse lado. Então, se a gente vê uma predominância do vermelho, qual que é a maior probabilidade? Que o preço caia. Se a gente vê uma predominância do verdinho, qual que é a maior probabilidade? Que o preço suba. Então, a gente, por exemplo, aqui na última semana, a gente vê quando o preço estava tentando romper os 7 mil dólares ali, os 6 mil e 900, a gente tinha uma predominância de venda, ou seja, era um sinal de que o preço poderia cair, né? E agora, quando a gente começou a cair aqui, olha só, a gente até tentou ter uma predominância aqui da compra antes, mas só começou mesmo quando a gente teve essa queda expressiva, olha só. Por aqui, né? Quando a gente foi aos 6 mil e 200, depois dos 5 mil e 800, a gente permaneceu uma predominância muito grande da compra, o que dava para a gente um viés mais autista. E a gente continua nessa predominância até que a gente tem uma dominância aqui das vendas, foi o topo que a gente deixou próximo a 6 mil e 600, tá bom? Ou seja, é um indicador, como vocês podem ver aqui, não é milagroso, né? Tem alguns sinais falsos, por exemplo, aqui poderia ser um sinal falso, né? Mas é um indicador que para position aí, para um sentimento de position, ajuda bastante, já que o MDM, ele está pegando aqui muito mais para scalp, operações de scalp que a gente faz. Então, super recomendo o VC Depth. Um detalhe importante aqui, você pode colocar aqui qualquer criptomoeda, tá bom? Só você clicar aqui no VC Depth, vai ter todas as criptomoedas, você pode ver quais criptomoedas as instituições estão tentando mandar o preço para cima ou para baixo, olha só. Legal, né? Continuando, olhando aqui um pouco do TensorFlow Charts avançado, a gente pode ver aqui investidores que a gente, deixa eu até pegar uma hora aqui, que a gente teve, que a gente está tendo mais ordens abaixo do preço do que acima, né? Algo que a gente até pode interpretar como sendo um pouco do que a gente realmente viu agora no VC Depth, né? Tem mais pessoas tentando fazer o preço subir do que o preço cair. Então, isso é positivo, tá? Isso é positivo, apesar de que nesse momento a gente tem uma predominância dos shorts, tá? Então, lembrem-se, o que é o ideal a gente ver? A gente ver um rompimento dos 6.500 com uma predominância dos longs. Se a gente tiver isso com um verdinho ou no mesmo nível ou superior, claro que superior é melhor, é um bom sinal de que a gente pode testar o topo, tá? Detalhe, viu o app que está aqui em 6.460? Eu acho importante manter, tá? Até os 6.430 aqui. A gente tem uma consolidaçãozinha aí no curto prazo para os scalpers. Então, é importante se manter acima dos 6.430, onde a gente tem suporte no VPVR, tá bom? Então, investidores, vai ser isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. Passando aí mais rapidamente para vocês o que está acontecendo aí no mercado, né? Apresentando também o VC Depth. E não esqueçam de dar uma olhada no e-book que a gente fez sobre o Having o Coronavirus, tá bom? Um material muito rico, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. E por fim, já pode começar a colocar as altcoins que vocês querem que sejam analisadas essa semana, que essa semana tem live das altcoins. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.